Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui com o Arduino. A gente estava fazendo uma bobinadeira aqui com o Arduino para transformadores. Estamos fazendo uma parte digital de configuração. A gente deixou ela assim, fazendo animação. A gente pode escolher aqui se começa ou se configura no Start. Ele começa, começa a girar. Toda vez que o motor passar aqui no imã, ele vai contar uma volta. Como o Proteus não faz, eu tenho que apertar esse botão. Belezinha? Mas na vida real, a própria polia ali vai passar no imã e dar o sinal para o Arduino. Belezinha? Contando as voltas. Bacana! Ele voltou ali para o início, para 10 voltas, o tanto que a pessoa quiser configurar aí. Joia! Então, a gente vai fazer algumas coisas aqui. Vamos utilizar aqui o nosso Apron.h. Dessa vez, a gente vai preparar o nosso programa para guardar valores inteiros. Ok? E geralmente essas voltas passam de 255 até 1000 voltas, 2000, etc. Beleza? Então, vamos criar novamente aqui duas funções. O Read Apron, que vai estar acessando ali os endereços, vai estar lendo e o Write que vai estar escrevendo. A gente coloca aqui o endereço onde vai ser gravado e qual é o valor que a gente vai pôr. Beleza? Só que como a gente vai trabalhar com inteiros, eu vou trocar o nome dela aqui para Write Int Apron e Read Int Apron. Belezinha? Só isso não basta, né? Tem que fazer. Então, vamos aqui embaixo. Vamos criar as nossas funções. primeiras. Primeira de leitura, Read Int Apron. Vai receber o endereço e vai ser direto o retorno. Ela vai nos retornar o conteúdo do endereço que a gente solicitou ali. Então, apron.read vai receber o endereço, shiftado por 8, mais o próximo endereço. Ou seja, eu vou juntar o primeiro byte com o segundo. Vamos dar 2 bytes, que é o valor do inteiro no Arduino. Ok? Essa é uma forma bem simplificada aqui. Ele está fazendo isso. Por exemplo, aqui, eu tenho um valor inteiro, são 2 bytes. Eu vou pegar o primeiro byte da memória. Vou fazer um shift de 8. Vou levar ele para frente. Ele vai ficar assim. Os x são os meus valores. O zero é o que eu acabei de adicionar. Daí, eu vou somar com o próximo byte. Vai vir com os primeiros valores ali. O valor y, por exemplo. No final, a gente vai ter os valores do primeiro byte, mais os valores do segundo. Ou seja, vão ser 2 bytes completos aí. Ok? É isso aí. Pegamos os 2 bytes e juntamos. Agora, na hora de escrever, a gente vai fazer mais ou menos o contrário. Vai receber o endereço. Vai receber o valor. Agora, a gente vai guardar esse valor lá dentro. A gente vai utilizar o apron.write. Nós vamos estar escrevendo na memória. No endereço escolhido. O valor que eu quero shiftado em 8 para frente. Daí, eu faço um end com mais um byte. Um ff ali, completo. Belezinha. Eu guardei o primeiro byte na memória. Vou fazer o mesmo para o segundo. O write. O endereço mais um. O valor que eu quero. Belezinha. Também com um byte completo. E é isso aí. Eu estou gravando um byte no primeiro bloco. Outro byte no segundo bloco. O endereço mais um. Beleza? Vamos testar aqui. Primeiro, eu vou estar guardando o número de voltas. Que agora é um valor inteiro. Vamos guardar ali dentro. Na primeira posição da memória, que é a posição zero. E a nossa função vai jogar automaticamente para a posição 1. A segunda parte do byte. Aqui eu troquei. Eu coloquei num, né? E é val. Vou colocar todos como num. E vamos testar. Beleza? Não deu nenhum erro. Vamos ver se aparece alguma coisa. Beleza. Valor inicial 900. Joia. Não deu erro. Então agora a gente vai para o nosso número de voltas. O FF aqui, que é para acelerar. Vai ser igual a zero. Vamos estar posicionando o cursor em zero e zero. Ali em cima. Vamos enviar o texto quantidade de espiras. E enquanto o nosso botão não estiver sendo pressionado, nós vamos estar chamando a rebobinar. Ele vai fazer uma leitura do botão. O botão start up. Ou o pause. Dos dois aí. Joia. Eu vou estar acelerando aqui. FF mais mais. Quando ele chegar a 80, é o máximo ali. Ele se mantém em 80. FF igual a 80. Ok? Caso não, ele volta para zero. Se eu não estiver pressionando nenhum dos dois botões, eu volto para zero. Agora sim. Se eu estiver pressionando o start ou o up. Eu estou configurando. E o FF for igual a 1. Ou se o FF for maior que... A gente já fez isso aqui no tutorialzinho do nosso timer de máquina. A gente vai estar aumentando o número de voltas. Ok? Vamos estar adicionando. Vou passar o número de volta para dentro do volta anterior. E agora, se eu estiver pressionando o down. Eu estou diminuindo. O FF for igual a 1. Ou se for maior que 10. Mesma coisa. Eu vou estar diminuindo o número de voltas. Ok? Isso só vai acontecer se o número de voltas for maior que zero. Aí não vai diminuir mais. Senão vai dar números negativos. Aqui eu vou estar verificando a nossa travinha. Se algum botão foi pressionado. Na verdade aqui o stop set. É isso aí. Para não disparar. Aqui eu vou criar essa variável booleana. O K. Como falsa. E vou adicionar ela aqui no nosso laço. Ok? Se eu não pressionar o set. Ou se o K for falso. Vou colocar um delayzinho aqui de 40 milissegundos. E vou colocar o seguinte. Se caso o FF for menor que 80. Eu vou estar adicionando 40. Ou seja. Vai ser verdadeiro. Verdadeiro é 1. Uma vez 40 é 40. Se for maior. Eu removo o delay. Que é para poder ir bem rápido. Ok? Dessa forma a gente conta mais rápido o número de voltas. São muitas voltas. Beleza. Aqui eu vou colocar o texto. Iniciar contagem. E vou estar guardando o resultado da minha memória. Belezinha. Acabei de configurar. Guardei o número que eu queria. E eu vou guardar ali na posição 0 da nossa memória. A função vai passar para o 0 e para o 1. Que é a metade do byte. E a outra metade do byte. Aqui a W é minúsculo. O que mais aqui? FF eu vou colocar entre parênteses para não dar problema. Ok? Uma vez 40. Zero vezes 40. Beleza. Vamos continuar aqui. Enquanto eu estiver pressionando o botão Stop. Stop set. Ele vai ficar preso aqui dentro. Vamos ali fazer a função do som. Eu vou criar o somzinho aqui com o tone. Enviar o nosso falante. Colocar 400. De frequência. 400. De intervalo. Vou colocar um segundo de delay aqui para a gente estar ouvindo o som. E vou repetir esse som aqui. Vai ser mais ou menos como o som de um micro-ondas. Belezinha. Deixa eu configurar aqui. Beleza. Vou mudar o valor aqui para 20. Vai poder ficar um pouco maior. Ficou muito lento. Vamos testar para ver. Belezinha. Está ali 200. Começar ou configurar. Eu vou configurar. Belezinha. Aqui eu posso estar diminuindo. Aqui eu posso estar aumentando. Ok? Posso diminuir disparado. Ou posso fazer de um em um. Só dando um clique rápido. Beleza. Vou colocar aqui com quatro voltas. Vamos contar para ver. 3, 2, 1. Terminado. Joinha. Beleza. Fez o som aí. Deixa eu mexer na frequência aqui. Vou colocar mil. Coloquei muito pouco. É só colocar aí a gosto. É só para testar. Vamos tentar de novo. Está ali o valor 4. Que eu deixei memorizado. Vamos dar um play. Contar novamente. 3, 2, 1. Joia, joia. O mesmo do micro-ondas. Está memorizado ali as quatro opções. Eu posso dar um play. Posso dar um pause aqui. Soltar o pause. Ok? Vou voltar para a configuração. Posso dar um play. E já sair da configuração de uma vez só. Belezinha? É isso aí. Deixa eu mudar a quantidade aqui. Vou colocar 5. Vamos dar um stop aqui. Desligar o programa. A gente liga de novo. E vamos ver. Joia, joia. Está memorizado ali. Nosso número de voltas. Contando. Bacana. Contando. Pausing. Volta a contar. Volta a dar pausing. Volta para a configuração. Tudo funcionando. Belezinha? É isso aí. Agora nosso bobinador com o Arduino está completo. Joia. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Quem gostou, dá um like. E até a próxima galera aí com mais programação. Valeu. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto